e aí combinados tudo bem com vocês hoje temos visitas aqui no canal vou apresentar para vocês a Kombi Helma que é uma Kombi Helma Chips do canal bora lá de Kombi isso se apresentem aí pessoal eu sou o Darlan e eu sou a Camila e vem com a gente conhecer a nossa casinha aqui no casal Combinados isso aí então galera a gente vai mostrar para vocês vou começar mostrando aqui um pouco essa Kombi aqui é uma Kombi Helma Chips 1994 e a gente fez algumas alterações para ela se tornar a nossa casinha sobre rodas ela foi documentada na motor casa aqui ela tem saída de ar do aquecedor de passagem aqui embaixo ela tem as faixas de água aqui a gente compra o carro já com essas janelas e possivelmente a circulação de ar dentro do carro mas aqui atrás aqui atrás nós temos o nosso reservatório de climatizador de 16 litros nós temos as empresas que apoiam o nosso projeto o motor da nossa Kombi Helma é um motor original 1600 dupla carburação ela tem o abastecimento das águas da água dela por aqui também a gente abastece a água e quando a gente quiser usar uma energia externa ela tem aqui dentro também 30 metros de extensão o motor é todo original a gente já veio lá do estado do Rio Grande do Sul com ela já rodamos mais de 18 mil quilômetros aqui na parte de trás vou mostrar a vida real que é a caixa onde ficam as nossas ferramentas então aqui a gente tem um pequeno porta-malas tá onde ficam as nossas peças sobresalentes 5 litros de combustível caso terminar porque Goiás e Minas Gerais tem muito estrada longa assim e aqui caixa de ferramentas onde guarda as nossas coisas o facão se precisar e a gente guarda também agora a gente começou a guardar nossas roupas que estão suja para lavar enfim vamos guardando tudo que não fica na casa fica aqui atrás e um item bem importante para ter ideia nossa que é o diferencial foi aqui para a gente abrir o nosso tonto que a gente usa a nossa parafusadeira bem simples e a gente abre o tonto conta ai no vídeo do segundo pronto pronto o tonto está aberto para desfrutar e aproveitar e para fechar o tonto muito legal também então essa é a praticidade e a parte da casa interna vou deixar com a Camila que ela adora mostrar para vocês e ela vai mostrar tudo para vocês vamos fora começando aqui pela nossa parte da cozinha então nós temos um fogão venax com forno nossa esse forno é maravilhoso fogão duas bocas uma pia essa pia aqui ela é de casa mesmo ela é super funda a gente deve ter uns 20 centímetros a nossa pia e ela tem o dispenser de detergente também o nosso frigobar gente ele ficou embutido aqui em cima esse é o nosso frigobar eu acho que é o único veículo até agora que eu vi que tem um frigobar no alto mas é o nosso nesse lado aqui então ficou todo o nosso material de trabalho para quem não sabe a gente faz caneca personalizada na hora então fica a prensa as canecas a máquina de caneca impressora notebook fica tudo aqui na frente e nós temos um botijão de gás P13 é um botijão de gás de casa mesmo aqui que a gente sentiu a necessidade na nossa outra Kombi que nós tínhamos um de 8 kg que era difícil fazer recarga então na construção da Kombi Alma a gente quis colocar um botijão P13 depois eu mostro o banheiro agora eu vou mostrar a parte da casa ou quarto primeiro nós temos uma cama bem espaçosa tá deixa eu entrar aí que eu quero mostrar como é que eu durmo também que eu sou grande com licença galera do vídeo vou mostrar como é que faz para um cara de 1,96 dormir então presta atenção é assim que a gente dorme galera isso aqui é inédito tá a gente não mostrou para ninguém porque é assim ó super confortável a Camila dorme de boa olha aqui ó deu bem certinho meu tamanho e normalmente a gente liga o climatizador que é muito bom para dormir fresquinho e gostoso e ela tem todo o isolamento e um blackout que é muito bom para dormir então ela tem 1,58 por 2 metros 1,58 por 2 e aqui esse extensor da cama do Darla também é uma mesa auxiliar né quando está cozinhando quando a gente está trabalhando na porta de fora a mesa vira uma mesa de noite vira para o Darla botar as pernas e aí nessa parte aqui vamos entrar aqui em casa nós temos os armários fica necessaire nessa parte aqui fica alguns produtos da nossa lojinha caneca os nossos chaveiros nessa parte aqui fica a comida e gente aprendemos agora uma nova marca de café aqui com os nossos amigos ó opa essa erva nem é o café o café tá aqui gente que café maravilhoso ó Santa Clara patrocina nós café sem açúcar aqui pra frente né Camila não é patrocínio mas poderia ser né gente e nesse outro lado aqui todos os nossos armários foi pensado ó que que é o outro café que eu queria mostrar ó comprei 2 café tamanho de um prato normal de casa foi todos os tamanhos então dos nossos armários pensando em poder guardar um prato aqui logo eu vou mostrar para vocês que não é só uma cama que tem aqui então desse lado aqui então ficou nosso banheiro o nosso banheiro ele tem 1 metro por 60 ele tem aquecedor a gás então nosso banho é quente e gelado depende a situação do tempo liga a luz e deixa ela mostrar toda a amplitude do banheiro e nós temos o porta pote aqui também entra lá e mostra deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e é um pouco de dispensa o banheiro também né dá para tomar banho confortável aí a mesa de trabalho é essa mesa de trabalho ela não teve lugar fixo né então por enquanto ela ela fica ali e agora eu vou desmontar a cama para vocês e mostrar que não é só quarto aqui que a gente pensou em utilizar todo o tamanho da cama mesmo e para ser super útil né então agora eu vou tirar o lençol chega da parte de dormir né já estava tão bonito o dia não vamos mais dormir nem parece a Camila gente vou ajudar ela aqui até parece que eu não arrumo a cama né quem desmonta a cama todos os dias? depende os dois a gente faz a refeição os dois fazem os dois cozinham os dois arrumam a mesa normalmente sou eu que dirijo porque eu gosto mais de dirigir a Camila tem carteira de moto e carro mas ela na rodovia não sente segurança então acaba que quem gosta mais é o que mais dirige né então quando a gente está andando longos trajetos aí ela faz o almoço e eu não preciso lavar a louça daí ela faz o almoço e lava a louça e aí então o meio acho que agora tu pode sair eu vou te ajudar para alcançar para cá mas então eu fico aqui tá bom tá bom se não me querem o meio da nossa cama então ele vira encostos porque agora nós vamos montar a nossa dinete ah não não tô querendo um cadáver agora um quarto vai virar uma sala de jantar vai Camila vai Camila vai Camila esse pedaço a gente guarda no banheiro e daí agora vou montar a nossa também nós fizemos uma mesa articulada manual não é aquela que a gente encontra na internet cara porque não tinha dinheiro então a gente conseguiu fazer uma meio parecida mas a gente sempre monta ela dessa maneira que aí fica com mais espaço aqui então agora já está montado então agora ó a gente ficou junto com a Camila aqui tem um porquê de tudo nessa câmera entra aí entra aí para filmar para a galera que é bem ampla de net deixa eu só pegar a visão geral aqui e aí por que que desse lado do meu lado tem armário e do lado do Darlan não justamente porque o Darlan ele é muito grande né ele tem um metro e noventa e seis para não bater a cabeça então do lado dele ficou sem armários e olha o meu ainda sobra um palmo e o bacana desse modelo de net que a gente pode montar ela invertida aqui e cabe quatro pessoas para fazer refeição então a gente pode receber contar com a galera convidar para fazer uma refeição com a gente almoçar jantar tomar café então tem espaço para quatro até seis pessoas ficam tranquilo aqui você pode ver que é bem amplo muito bacana e é prático para desmontar e montar a cama e embaixo também fica os baús que a Camila deve ter falado já é mas não mostrei mas se você sair daí eu vou mostrar o nosso esse lado aqui aí para chegar nos baús quando a cama está montada é só erguer e quando está a modo sol é também só tirar aí nesse aqui ficou nosso guarda roupa que está com a metade da roupa está lá na casa dela é está lá no varal mas ficou bem fundo sabe bem espaçoso às vezes eu ocupo um pedaço do guarda roupa do Darlan às vezes não todo dia na verdade é aí aqui desse lado ficou mais baús mais baús com panela nesse aqui fica os fogos de cama e lá no fundo não ficou porque como o Darlan já mostrou para vocês mas então deixa eu mostrar ali lá ficou a parte que a gente guarda a ferramenta e agora vamos pegar a parte que a Camila escondeu no vídeo vamos mostrar para vocês aqui mas aqui essa parte era para te mostrar e aqui é tudo em modos os os acolchoados os acolchoados para vocês entenderem pode subir aqui e filmar para a galera aqui nós temos o nosso banco de energia bateria com a bateria Freedom 240 uma fonte usina de 100 um inversor de 3.000 watts e os relés então a nossa o nosso carro ele tá 100% com a carga ali com energia solar quando o carro anda ele carrega pelo alternador do carro e se a gente quiser e tiver em algum evento a gente carrega com energia externa bivolt que a fonte usina ela é bivolt então tanto 110 como 220 estamos preparados para viajar para todo o Brasil e poder estar trabalhando fazendo nossas canecas porcionizadas que ainda é a nossa principal fonte de renda se você se inscrever no canal não vai ser vai ser o canal do YouTube aí então ficou bem simples a gente fez se tiver dúvidas sobre a montagem pode estar olhando no canal tem um vídeo só mostrando toda essa montagem que foi eu e a Camila que fizemos é simples e atende a nossa necessidade né quem sabe no futuro colocar mais uma bateria mas a gente fica com medo pela questão do peso que são 60 kg uma bateria a gente acaba ponderando será que vale a pena de ter mais uma bateria que a Kombi já roda sempre pesada inclusive até estourou um pneu por causa da questão do peso né então nós moramos já um ano e quatro meses na estrada nós já estamos na nossa segunda Kombi no início nós tínhamos uma Kombi Flex financiada início do ano foi bem difícil para nós como a gente vende caneca personalizada início do ano o pessoal vai preparar isso só que comer e beber foi bem ruim para nós então a gente teve que acabar vendendo a outra Kombi e aí vendemos ela e conseguimos comprar essa que está quitada só está algumas coisas parceladas no cartão de crédito até junho do ano que vem né mas não tem mais aquela dívida do banco né para ficar pagando a prestação então a gente está rodando desde o estado do Rio Grande do Sul da cidade de Santa Rosa a gente conhece os estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio e atravessamos todo o estado de Minas para estar aqui na ESP Motorhome em Brasília e agora vamos conhecer Brasília e o casal aí deixa o like comenta no vídeo deles porque eles não receberam na casa deles passaram lá pela ESP Motorhome convidaram a gente a gente só se acompanhava através do Instagram eles seguiam o nosso e a gente super aceitou o convite para lavar a roupa e fomos muito bem recepcionados por eles a gente só quer deixar a nossa gratidão aqui e pedir para você deixar o like e comentar se você gostou da Kombi se você não gostou a sua opinião é muito importante e galera se inscreve no canal deles se você não for inscrito e se você quiser dar aquela moral para a gente também vai lá digita na pesquisa bora lá de Kombi vai aparecer a gente lá você também vai acompanhar nossas aventuras e morando numa Kombi Home e viajando pelo Brasil e vamos falar da nossa forma de renda na estrada né que o pessoal deve pensar que a gente não é aposentado né então como que a gente se monta aí na estrada né e nós encontramos uma forma de renda que nós conseguimos trabalhar na estrada e ter renda então a gente faz caneca personalizada na hora como a pessoa quiser foto frase logotipo da maneira que a pessoa quiser a gente trabalha com três materiais o polímero que é um material que não quebra que pouca gente trabalha mas que é o melhor para ter no motor home para criança para idosos para pessoas desastradas que nem eu e também tem a porcelana tradicional e o alumínio então onde é que a gente parar em qualquer lugar se você nos encontrar na estrada pode nos chamar que a gente faz a caneca pois nós temos um sistema totalmente off grid então a nossa máquina ela toca durante o dia né durante a noite também dá que a gente trabalha com é e a gente também tem bonés do modelo da Kombi Flex e da Kombi Carman Guia e da Kombi Elma que é a criação nossa a gente tem para venda também junto com a gente a gente envia também para todo o Brasil é só chamar e cortar o frete com a gente temos o nosso kit de adesivo para apoiar o projeto chaveiros e essa é a nossa renda atualmente que a gente vende produtos físicos faz eventos de carros antigos eventos de motorhome trabalhamos viajamos trabalhamos e viajamos e assim estamos vivendo o sonho que é conhecer esse Brasil que é imenso e é muito lindo e tem pessoas maravilhosas que nem o casal aí que nos recebeu muito bem e a mensagem muito importante que eu quero dizer para você deixa, desliga a TV e vai viver seu sonho que com certeza é maravilhoso e Deus vai te abençoar muito gente eu estou encantada com o espaço da Elma é muito grande aqui dentro é maior do que eu imaginava a Dinete é maravilhosa gente vocês estão de parabéns a Kombi é linda obrigado vai lá no canal deles por favor se inscreve lá deixa comentários deixa em likes é muito importante dá uma força entendeu e assistam os anúncios isso assistam os anúncios porque assim você ajuda o criador de conteúdo a ter mais retorno e continuar gravando conteúdo para você que gosta dessas aventuras de todos aqueles que você segue isso mesmo beleza siga a gente e acompanha a viagem bora lá Ticombe bora lá tchau 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 tchau